Eu atribuo o fato da morte do Ambrósio Villalva não ter sido noticiada no Brasil, só fora do Brasil, ao fato de que a nossa mídia ainda vive uma época de barbárie. Ela é bárbara, ela é responsável pela violência. A nossa mídia é absolutamente irresponsável, ela está de braços dados com a violência, ela produz a violência na medida em que ela se cala diante disso, na medida em que morre mais um Chico Mendes, porque ele é mais um Chico Mendes, a gente tem vários deles e, novamente, eles não falam nada, eles não dão notícia no telejornal, não dão notícia na grande imprensa, nos jornais, nas revistas. É uma exceção você encontrar alguma coisa em algum lugar, mesmo nos sites, nos portais de internet, a notícia não circulou, circulou lá fora. E isso é assustador, porque esse tipo de coisa, quer dizer, o fato da mídia brasileira não se ocupar da morte de um líder Guarani Kaiowá, considerado um dos maiores líderes do povo Guarani Kaiowá, um cara extremamente articulado, com uma retórica muito forte, um cara que fala muito bem, que representou os povos Guaranis em vários eventos internacionais e um cara que está na linha de frente da discussão da questão da terra indígena, da negociação entre agrobusiness, as fronteiras do agronegócio, o passivo social, humano e econômico que a gente tem com os povos indígenas, o que o Ambrósio significava, o quanto ele era protagonista, um cara importante nisso, sem falar que morreu uma celebridade internacional do cinema, porque ele foi protagonista do filme Terra Vermelha, que é um filme conhecido no mundo inteiro, um filme que foi distribuído em mais de 40 países, um filme que passou no Festival de Veneza e ele é o ator principal, ele e o grupo de Guaranis da terra dele colaboraram no roteiro que eu escrevi, mas sobretudo ele foi protagonista desse filme, eu estou chocado, para mim é uma coisa que me assombra, que me deprime, que me revolta e na verdade posiciona a nossa mídia como parceira dessas atrocidades, porque na medida em que eles não comunicam, eles assinam embaixo que eles estão de acordo, que não importa, que pode se matar a liderança. Eu não estou dizendo que o Ambrósio Vilhalva, ninguém sabe, quem mandou matar o Ambrósio Vilhalva, não estou dizendo que foi fazendeiro, que foi grupo de fazendeiro, espero que não, não é essa a questão, o fato é que ele sofreu uma morte violenta por facadas e tem que ser investigado, o fato é que perdemos uma liderança indígena super importante, isso tem que ser noticiado, quem se ocupa da nossa mídia não assumiu a responsabilidade diante desse fato e ela é muito grande, a minha pergunta é quando é que a gente vai cobrar por isso, quando a gente vai exigir que esses temas sejam tratados com responsabilidade. Como vocês veem, eu estou mais do que indignado, esse tipo de fato me entristece, porque eu conheci o Ambrósio, eu admirava profundamente esse cara, sabia das dificuldades dele, inclusive como líder, não acho que a questão é maniqueísta, não acho que os índios são os bonzinhos e os fazendeiros são os malvados, eu acho que toda a questão é uma questão extremamente complexa, que exige uma reflexão profunda, não vejo de maneira maniqueísta, porém, lamento profundamente esse descaso geral da nossa nação com uma questão que não está equacionada, que é, nós ainda estamos vivendo o maior holocausto da história da humanidade, que é o holocausto dos povos americanos, quando os europeus chegaram aqui, a arqueologia americana e brasileira hoje nos diz que a gente tinha mais ou menos 8 milhões de índios, hoje são 500 mil, ou seja, foram mortos, dizimados, nesse genocídio, cerca de 1 milhão e 500 mil índios a cada século, e o processo continua acontecendo e a gente não encara isso como um problema. Eu me sinto um pouco, assim, com uma certa culpa, né, não tenho culpa nenhuma, mas não me senti bem porque eu e o diretor, o Marco Becks, que dirigiu Terra Vermelha, nos tornamos amigos do Ambrósio, no primeiro, segundo ano, depois que o filme foi lançado, a gente tinha mais contato com eles, não é fácil falar com eles, eles não têm telefone e tal, mas nós mantínhamos contato e há cerca de um ano e meio que a gente perdeu o contato com ele, sempre dizendo que vamos fazer um documentário, tentando organizar, precisamos buscar dinheiro, precisamos fazer um negócio para ir lá fazer um documentário para ver como os Guarani Kaiowá estão hoje, faz quase um ano que eu estou falando disso, quase todo mês com o Marco Becks, o diretor do filme, mas não deu tempo, ou nós não fomos rápidos o suficiente para voltar e continuar conversando com eles. A gente sabe que a realidade deles modificou muito pouco, que o fato desse filme Terra Vermelha ter sido feito ajudou um pouco a questão, houve algumas mobilizações de Polícia Federal em defesa dos índios, eu sinto que os fazendeiros se sentiram dentro de um cenário em que os maus fazendeiros, os fazendeiros que estão ligados a crimes, perceberam que não há mais a mesma impunidade que havia há uma década atrás, mas teve alguns avanços nessa conversa, contado até pelo próprio Ambrósio, mas fazia um bom tempo que eu não falava com ele, que a gente não conseguia manter contato, eu estava acompanhando ele a uma certa distância, ele havia dito, num dos últimos encontros, que agora as lideranças indígenas lá dos Guarani, elas não seriam mais mortas por pistoleiros contratados pelos fazendeiros, mas se ele morresse ele seria morto por um outro índio, ele já dizia isso, porque ele falou que agora a coisa é sofisticada e quando quer se matar uma liderança indígena, se contrata um índio para se matar uma liderança indígena, porque isso não fica fácil de você mostrar que um pistoleiro matou, o que não quer dizer que ele não possa ter morrido por uma briga interna, porque realmente os Guarani Kaiowás, entre eles mesmos, tem muitos desentendimentos, e eles são um povo em que a violência, por causa da bebida, do álcool que corre lá dentro, há muita violência doméstica entre os Guarani Kaiowás. Eu acho que a morte do Ambrósio não tem nada a ver com o filme que a gente fez, quer dizer, na verdade, essas lideranças são visadas pela resistência que elas fazem, e aí tem uma questão muito complexa, que é quando a gente faz filmes sobre essa realidade, como no caso do Hector Babenco com o Pixote, que a gente, quando nós cineastas estamos abordando uma realidade e tornando essa realidade pública, tirando ela daquele lugar invisível e dando visibilidade por isso, eticamente nós nos tornamos responsáveis por essa situação, por essa realidade, mas nós não temos condições de resolver a realidade. Eu, como cineasta, me vejo, toda vez que eu mexo nesses vespeiros de marimbondo, e foi assim com o Bicho de Sete Cabeças, foi assim com o Terra Vermelha, de uma certa guardada das proporções, até o Melhores Coisas do Mundo mexe com os temas meio de vespeiro, eu acho que o nosso papel é trazer isso para a luz, para discutir, mas eu não posso imaginar que a partir desse momento a gente vai conseguir resolver os problemas, o cinema não consegue, mas eu acho que ele consegue trazer coisas que estão na sombra para a luz da reflexão, ou mais do que isso, até abordar alguns problemas que só são abordados pelo viés de uma certa mídia oficial, ou por um certo viés também, de uma determinada conformação econômica, que só faz uma leitura dos fatos, o cinema pode mostrar sobre um outro ponto de vista, isso a gente faz, mas infelizmente é uma angústia, porque você não dá conta de transformar a realidade com um filme, você influencia, mas você não consegue mudar. E é triste a gente ver isso acontecer, é claro que a gente que trabalhou no filme por conhecer, ele fica mais ainda sentido, mas não dá, a gente não tem como resolver essa questão da terra e a questão da violência no Brasil, a gente luta por isso, mas não está no nosso alcance. E agora a gente está num momento muito ruim, num momento de quase dar um passo para trás muito grave, que é essa discussão que está sendo iniciada no Congresso, em que está se discutindo a forma de demarcar as terras indígenas e querendo retirar da FUNAI a demarcação das terras indígenas, que é uma área de especialistas sensíveis à causa indígena e levar a demarcação das terras para o Congresso, que é o lugar do lobby, é o lugar que é dominado pelo agrobusiness, é o lugar que é dominado pela economia, pelas empresas, pelo capital internacional com interesses, é um lugar que é dominado por pessoas que se vendem. Hoje, dentro de uma reserva indígena demarcada, aquela terra é deles, é daquele povo, e eles legislam sobre aquela terra, eles são os donos daquela terra, que já é deles há séculos. Porém agora está se discutindo, nesse momento no Congresso, uma mudança na Constituição que diz que a terra pode ser dos índios, mesmo numa reserva, mas o subsólio é do Estado, e o Estado tem o direito de explorar. Isso é uma monstruosidade, isso é o golpe final, nesse holocausto indígena, sabe? É condenar todo mundo, então vamos dar toalha, o sabonete e manda os caras logo para a câmara de gás. É isso que está sendo feito, é isso que nós estamos fazendo com os povos indígenas. Isso está sendo discutido no Congresso, e não aparece nada. Quando aparece uma foto de um índio brigando com segurança na beira do Congresso, todo mundo olha para aquela foto que não tem uma legenda que explica direito, que não tem uma matéria explicando, e fala, por que os índios estão trocando porrada com segurança na porta do Congresso? Porque eles estão lutando para não terem que ir para a câmara de gás, para perder o pouco que sobrou para eles. E o povo das ruas? Cadê? Cadê a galera que estava nas ruas, gritando, que eu admiro, no qual o sentimento de indignação, eu também me alinho, mas eu fico impressionado com a falta de consciência. Passa seis meses, a gente está vivendo diante de uma situação, de uma aberração dessa, que é uma mudança de constituição, e a gente não marca uma posição, que a gente não aceita isso. Temos um governo, teoricamente de esquerda, teoricamente progressista, e ele não vai se posicionar, ele vai deixar passar no Congresso uma aberração dessa, que compromete a existência dos povos americanos aqui no Brasil. E o mais louco é que, se eu tenho uma esperança, que o Congresso não mude a constituição e não retire as poucas terras indígenas que são deles, porque dar o subsolo dele para uma empresa de flores florais é dizer que eles não têm terra. Como que se tira o subsolo se o cara está em cima da terra? Eu acho, na verdade, que é tão ruim a imagem do governo brasileiro em relação à questão da terra, da questão do meio ambiente e das terras indígenas, que talvez a insensibilidade que um partido que eu admiro, que é o PT, está mostrando em relação a essa causa, seja modificado na hora que eles avaliarem o preço que eles vão pagar na imagem internacional do país e na própria imagem da presidente da República, que é a Dilma. Eu acho que talvez na hora que eles tomarem, verem o papelão que eles estão fazendo lá fora e sai muito em jornais, não é o país, sai na República na Itália, sai na mídia norte-americana, essas coisas saem. E essa transformação, essa mudança de poder acabar com as reservas indígenas, porque é acabar, né? É um eufemismo dizer que o subsolo é do Estado, que o Estado faz o que quer. É dizer que não tem mais reserva indígena no Brasil. é tão truculento, é tão violento e está causando uma imagem tão negativa e é tão importante para um país, para ele vender bem, para ele exportar agrobusiness, para ele exportar minério, ele ter uma imagem positiva no planeta, ele ser bem considerado, é importante para o país, é importante para as lideranças políticas do país. E é evidente que a imagem está na lama. a imagem está na lama. Tudo pode chegar ao país, mas que estamos tendo um coisa em relação ao mundo ekstorma. Tercemente, e as korbas emagenda do mundo. Obrigado.